Tem muita gente descontente com a indicação de Michel Temer para Alexandre de Moraes assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Em protesto à indicação, mulheres ligadas a movimentos sociais e sindicais lançaram hoje no Senado Federal a anticandidatura da professora de Direito da Universidade de Brasília, Beatriz Ramos, ao cargo de ministra do Supremo. O que nós queremos é fazer o contraponto, a denúncia dessa indicação, o que significa esse candidato. Do ponto de vista do apequenamento até do próprio Supremo Tribunal Federal, porque ele como político, como membro do PSDB, pessoa que esteve à frente da Secretaria de Segurança Pública em São Paulo e do Ministério da Justiça, ele deu demonstrações de que ele não entende os direitos fundamentais. Professora de Direito Penal e Criminologia da UNB, Beatriz Ramos também questionou a ética da indicação feita pelo Palácio do Planalto e o fato de Alexandre de Moraes ter aceitado. Ela citou a tese de doutorado do ministro, em 2000, na qual ele defendeu o veto da indicação de quem exerce cargos de confiança durante o mandato de presidente para cargos no STF. Beatriz comparou a situação com as atuais acusações de plágio contra Moraes. Um plágio de todo o retrocesso que nós estamos aí verificando no governo Michel Temer, ou seja, é o plágio do pior. Mulheres representantes de movimentos sociais organizados e da Central Única dos Trabalhadores ajudaram a idealizar a anticandidatura. Um documento com cerca de 5 mil assinaturas foi entregue simbolicamente ao presidente da CCJ, senador Edson Lodão. O colegiado vai sabatinar Alexandre de Moraes antes de confirmar a indicação ao STF. Um dos pontos da carta questiona o perfil do ministro, com base em sua atuação na Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Truculência. Ele trata todas as matérias da área da justiça como uma questão de força, como uma questão de polícia. Ele não tem, na minha opinião, não tem legitimidade para assumir esse cargo justamente pelo perfil dele. Alexandre de Moraes, ainda quando o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, deu claramente que ele não atende a essas pautas quando ele autorizou a entrada da força policial dentro das escolas ocupadas pelos estudantes com extrema violência. Em diversas ocasiões ele já colocou estudante como vagabundo e etc. Então, para a juventude não é um nome da qual se valorize as pautas dela.